Levanta a louca pra dançar Levanta a louca, levanta a louca Levanta a louca pra dançar Xe, xe, xe Xe, xe, xe Xe, xe, xe Xe, xe, xe Inversa no candial, ato que o cangerê Eu vou levar meu de bar Inversa no candial, ato que o cangerê Eu vou levar meu de bar Tô caçada pra você Não fico perto, quando vejo o botel Tampo e correto, mexe, quer rea chacoalhar Bate, bate, bate Sinta por esse gol Cante, cante, cante A parte de ar, seu Bate, bate, bate Sinta por esse gol Que leva a louca Levanta a louca pra dançar Que leva a louca Levanta a louca Levanta a louca pra dançar Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate aí!